. Acabei de chegar, meu Deus, aqui no espaço cultural. Está tendo um evento do Rota Flora. A gente vai ver esse evento maravilhoso. A gente vai ver passo a passo, junto. Vamos lá? Estou aqui também com a minha Nora, que ela vai casar. E a gente veio aqui ver umas coisas para dar um presente a ela. E ela mesmo se presentear. A gente vai olhar aqui uma roupa, umas coisas. Aí ela está lá na frente. Estou com ela e com a minha Nora. E junto, quem está filmando também, é Everson. Bora! Dizendo! countries 1 ao invés de Estou com a minha câmer, só que ela se senta. Tá. hanc podz . Estou lá em Lucas. Toda que eu sente que eu estava filmando. Estou falando ali. Estou com uma emotional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto